Olá pessoal do canal, hoje a gente está aqui em Tânio do Migão, a gente veio passar aqui para dar uma olhada nas plantinhas aqui dentro de muitas plantas. Aqui vem de presente, plantinha para presente, ali acho que é plantas maiores, tem várias almas, a gente vai filmar aqui para vocês, para vocês darem uma olhada. Tem uma montanha de plantas bonita, né? Olha gente, tem uma planta de planta, eu estou aqui, eu estou fascinada. Olha pessoal, olha que bonito para você colocar no jardim, que vai descendo e aqui gente, vai pingando, quando encher ele vai empoizar, ele vai derramar a água. Comando, você vai compreender? Amém. Olha pessoal que lindo. Olha o tamanho dessa suculenta. Nossa que lindo. Também cactos. Faz suculenta. Vários vasos. Babosa R$19,90 não? R$19,99. R$20,00. Abelha aqui tem de tudo. Tudo que é de... Tem vaso. Tem... Tudo que você... É. Ó gente. Tem da vez que eu tenho uma babosa. Tem andando lá em casa. Olha essa planta aqui. Ai. Muito bonito mesmo. Nós vamos entrar ali. Gente ó. Arruda. Essa plantinha aqui. Todo mundo fala que eu botei em casa. Eu acho que eu vou chegar aqui. É arruda mesmo. Chega do Carapete. Tem como não ser. Isso aqui eu não sei o que que é. Eu acho que é aquela lavanda. Ó gente que bonitinho. Essas plantinhas aí. Lá no meu Arayosa tem lá. Tem muitas dessas plantinhas aí. E é muito bonitas mesmo. Essas palmeiras aí. Família. Lá no... Na casa dos meus pais. Tem dela na frente da casa. São muito lindas. Né moça? Você viu lá como tem? É. Eu vi mesmo. Tem lá. É muito bonita. E bem grande. Essa aí tá bem pequenininha. Ela é bem grande. Aí família aí. Tá na frente da loja aí. Minha esposa já tá... Já lá dentro já. Querendo ver o... As outras plantas lá. Eu tava de olho no... Naqueles negócios pendurados. Que faz barulho. Que fica pendurado na janela. E o vento bate. Faz... É no seu nome. Ele fica tipo... Esse barulhinho que... Que fica bem no começo do vídeo. E aí no caso aí ó. É muito bonito mesmo. Tudo... Tudo natural. Tudo mesmo. Planta mesmo. Natural mesmo. Pois é gente. Lá é muito bonito. Eu aconselho vocês aí. Porque eu fiquei maravilhada. Você até pensava que... Que por fora não... É. Eu achava que era pequeno. Quando a gente entrou. Aí a gente vai andando. Vai andando. E pra... Lá pra trás tem mais planta. E pro lado tem mais planta. E eu fiquei maravilhada mesmo. Lá é muito bonito. Quando você passa ali pela BR. Aqui na entrada de Samambaia. Que vai chegando Samambaia. Onde é localizado. Manda até um abraço lá pro pessoal lá. Do ONU presente. Que atendeu a gente super bem. Os vendedor. Mandou um abraço lá pra eles. E família. Na entrada de Samambaia. Que vem do plano. Vai ir pra Goiânia. É. Onde fica. Localizada. A gente até pensou que não era essa maravilha toda. Pra falar a verdade. Porque por fora não dá pra ver nada não. É. Por fora parece pequeno. Tem muitas variedades de plantas. A gente tem plantas dentro de vaso. Plantas pra pendurar. Tem cactos. Tem suculenta. Tem lírio. Tem até flores. É. Buquê de flores. Pra alguém que quer dar um presente. Que quer dar um buquê de flores. Pra namorada. Pra mãe. Pra tia. Pra alguém. Aí lá também tem. E eles também fazem a entrega. Viu gente. Quem estiver precisando. Não tiver tempo de ir. Disponibilidade. É só ligar lá. É. Fazer sua encomenda. Que eles fazem a entrega. Eles entregam a planta. É. O que você precisar. Então. Eles fazem a entrega. Aí é só você entrar em contato com a Tatiane. É. É. O telefone a gente vai deixar aí. Mas é o 981350487. Mas a gente vai deixar isso tudo na descrição. Olha essa plantinha aí gente. Que interessante. Parece o pé de feijão do João. E o pé de feijão. Que vai se entrelaçando e crescendo. Pois é. Essa é a espada de São Jorge gente. Quem conhece. Você sabe né. Até quem não tem também. Já ouviu falar dessa planta. Isso aí. Que. Fica pendurada. E vai. Descendo para baixo. Eu só. Eu só queria falar uma coisa gente. Que me deu vontade de levar tudo. Que pena. Que eu não vou. Não posso comprar tudo. Não tenho nem espaço. Nem também. Condições assim né. Se preocupe não. Mais um dia. Quem sabe. Vou ter um jardim super grande. Não se preocupe não. No final do ano aí. Tá chegando aí. A mega cena aí. Eu jogar. Quem sabe. O compre sair do dia. É. Eu ia ter uma. Uma chacra só de planta. Só ia ter planta. Olha. Caqui. Caqui não. Como é que é o nome? Cacto. Cacto. Cacto é uma fruta. Isso aí é cacto. Gente. Tem vários tipos de cacto né. Porque é admirado assim. Com tanta variedade de cacto que tem. Isso aí lá para nós lá no meu Araioso lá. É. Mandacaru. Chama. Pois é gente. Foi muito lindo lá. Deve estar falando do meu marido. Só trabalhar certo. Porque eu ia trabalhar feliz todo dia. Só é. Rodeada de plantas. Que planta é vida né. Dá alegria. Até na casa da gente sim. Dá alegria. Dá vida. E aí tem de tudo mesmo. Aí tem um jarro grande. Tem jarro pequeno. Tem. Que você puder imaginar assim. Para o seu jardim aí tem. Pois é gente. Tem terra. Como a gente já falou. Tem pedras. Tem. Tem várias coisas. Tem a decoração. Tem. Tem essas fontes aí. Que nem. Vocês vão ver no vídeo. Tem várias coisas. Variedade lá é o que não falta. Olha esse lírio aí. Que lindo. Variedade. Assim. Tem para todos os gostos. Sem falar. Que a produção das flores. São lá mesmo. Lá. Eles planta lá. E eles. Eles mesmo fazem as produções dele. Mesmo. Criar as plantas. Pois é pessoal. Também. Achei legal isso aí. Tem uma estufa aí na parte de trás. Tem uma estufa. Olha. Até faz um calorzinho lá. Lá onde eles. Olha aí pessoal. A fonte. E ela solta fumaça. Não sei como é que ela solta essa fumaça. Mas ela solta uma fumaça. Olha. Bonito. Para a pessoa colocar. Pode até colocar na sala mesmo. Quem gosta. Mas para colocar no jardim. É muito lindo. Olha aí. Os buqueiros. Que eu falei para vocês. Olha. Quem quiser ir lá comprar. Ou pedir também. E eles fazem na hora também. Você escolhe o ramo de flores. E eles fazem né. É. Eles também fazem na hora gente. Olha essa flor amarela aí. Que linda. Muito bonito mesmo. Pois é família. Eu. A gente que tem esse canal aqui. Minha esposa. O mundo que ela gosta mais. De postar vídeo no canal. É nesse momento aí. De mexendo com flores aí. É. Mexendo com planta gente. Todo tipo de planta. Flores. É. Vocês viram que eu também gosto de suculenta. Todo tipo de planta eu gosto. Muito bonito. Olha aí gente. Esse lugar aí ó. Esse lugar aí na estufa. Onde a gente estava. Linda essa estufa. Aí. Sei gente. Você comprar. Pendurar. Bem no. No quintal. Olha que lindo. E se vocês. É. Gostaram mesmo. A gente vai lá voltar de novo lá. A mulher convidou para a gente voltar de novo. Ela vai mostrar o. O. A outra parte. Que. Tem mais plantação de flores lá. Pois é. A gente. Vocês viram. O que a gente gravou. Já é grande. Tem outra parte que a gente não. Travou. Então pessoal. Deixe seu like viu. Curta o vídeo. Se inscreve aí no canal aí. E ativa o sininho. Ajuda a gente sempre aí. Trazer esses. Esses conteúdos muito bonitos. Porque realmente. É. É. A natureza faz parte da gente. A gente faz parte dela. Então. Fica com Deus. Tchau e. Obrigado. Música. 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 Música.